Chibaji, Paraná Se ela é linda, se ela é demais, se ela é perfeita Só que ainda não sei De quem? De quem gosto mais? De quem? Tchê! Simbora vai! Simbora vai! Tchá, 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 tchá Dizem que o coração não pode se dividir Mas o meu se divide entre ela e você Se ela é linda, você é bela Se ela é demais, não supera Se ela é perfeita, você não fica atrás Só que ainda não sei De quem gosto mais Você sabe que eu gosto dela Ela sabe que eu amo você Pra ficar com você E com ela Me divide entre ela e você Você sabe que eu gosto dela Ela sabe que eu amo você Pra ficar com você E com ela Me divide entre ela e você Dizem que o meu coração não pode se dividir Mas o meu se divide Mas o meu se divide entre ela e você Se ela é linda, você é bela Se ela é demais Se ela é demais, não supera Se ela é perfeita, você não fica atrás Só que ainda não sei De quem gosto mais Você sabe que eu gosto dela E ela sabe que eu amo você Pra ficar com você E com ela Me divide entre ela e você Você sabe que eu gosto dela Você sabe que eu gosto dela Ela sabe que eu amo você Pra ficar com você E com ela Me divide entre ela e você Qual era em você? Ei, não Ei, não Qual era em você? Ei, não Ei, não Ei, não Ei, não Com ela Eu tô por dentro, macho, misericórdia É hoje que a gente vai castigar aqui de manhã. Xibagi, Paraná. A hora de beber de novo, Márcia. Xibagi, Paraná.